Cascão, hein? O último ano antes da escola! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Manda que é minha! É minha! Claro! Só tem nós dois jogando! Oi, Franginha! Quer jogar também? Não posso! Tenho que fazer lição! Yeah! Yeah! Aproveitem bem! No ano que vem vocês também vão! Pra onde, hein, Franginha? Pra escola, ué! Vocês não vão fazer sete anos? Ah! Isso eu já sabia! E é legal a escola? Legal! Bom, depende! Se você acha que acordar cedo, estudar, não ter tempo pra mais nada, enfrentar professor brabo e fazer muita lição de casa é legal, então é legal! Nossa! É sempre assim? As vezes é pior! E aí, Cascão! Vamos continuar o nosso jogo? Puxa, Cebolinha! Puxa, Cebolinha! Agora fiquei preocupado! Pelo que o Franginha falou, a escola é horrível! Então temos que aproveitar enquanto não temos que ir, né? Tem razão! Temos que aproveitar cada segundo deste último ano de liberdade! Vamos jogar! Jogar muito! Oh, Cascão! Qual que é? Você mandou a bola pro meio da água! Desculpe! Estou meio nervoso por causa da escola! Ah! Pra mim tanto faz ir pra escola no ano que vem! Só não quero cair na classe da Mônica! O quê? As meninas também vão? Claro! Elas não vão fazer sete anos! Agora dá licença! Vou guardar minha bola antes que você mande ela pro espaço! Céus! Que ingênuo eu estava sendo! Nem sabia que os meus dias de brincadeira estavam contados! Se eu soubesse dessa ameaça que paira sobre nós, teria aproveitado melhor a minha vida! De que ameaça está falando, Cascão? Da escola! Não sabia que vamos pra escola no ano que vem? Sabia sim! Não vejo a hora! Tá maluca? Tá, Magali? Ah! Vai ser bom! Usar uniforme, lacinho no cabelo, levar lanche, comprar bala, comprar paçoca... Aliás, você me dá um pedaço do seu lanche no recreio? Não! Bom, eu ainda tenho um ano! Abril! Nós já estamos em abril! Oh, não! Oh, não! O que é que tem isso, Cascão? Não percebe? Falta menos de um ano para o ano que vem! Menos de um ano! A não ser que... Sim! Há uma solução! Mãe, posso não ir nunca à escola? Que história é essa? Claro que você vai à escola sim! No ano que vem! Vou falar com o papai! Aposto que ele não vai me obrigar! O que? Claro que você vai à escola! Precisa estudar! Mas... Nada demais! Filho meu tem que estudar para ser alguém na vida! Agora vá brincar! Brincar como? Já anoiteceu e eu perdi um dia precioso! Já vou avisando que no primeiro dia de aula eu vou faltar para compensar o dia de hoje, viu? Céus! Nem consigo ler gibi! Só consigo pensar na escola! Na escola! 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 Ah! Finalmente chegou o dia! Que lindo está o meu filhinho para ir à escola! 114, 115, 116, 116! Hahaha! Vou guiá-los até sua sala! Sala 6! O aluno número 116 fica aqui! Não! Eu quero ficar com a turminha! Quieto, moleque! Eu quero! Uai! Ora, ora! Então temos um novo aluno na classe? Hahaha! Só porque chegou atrasado, Vai copiar mil vezes o que está escrito na lousa! Hahaha! Mas antes... Antes... De onde vem esse cheirinho ruim que eu estou sentindo? Hein? 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 É... Acho que eu suei um pouquinho! Temos um porquinho na classe! E eu não admito nem um porco na classe, além de mim! Por isso... Vou dar-lhe um banho já! Hahaha! Ah! Venha cá! Não, não, não! Hahaha! Peguei! Não! Morri! Foi só um pesadelo! Mas serviu pra me alertar! Só uma coisa a fazer! De manhã... Ué! O Cascão madrugou hoje! E nem me disse nada! Pois é! Eu fugi de casa! Era o único jeito! Vou mostrar que mesmo sem ir à escola, eu posso ser alguém! Vou ser o maior alguém do mundo! E o melhor de tudo! Continuarei tendo todo o tempo pra brincar e me divertir! Escola nunca! Oh! Lá vai o coitado do Franginha! Eu podia segui-lo só pra ver do que escapei! Hum... Não se parece muito com a escola do meu sonho? Bom dia, crianças! Bom dia, professora! Quem é que já terminou de responder o questionário? Eu, professora! Que gracinha! Sempre o meu melhor aluno! Depois... Oba! Recreio! Yeah! Hahaha! É sua! Ngop, ngop! Na aula de educação física... Ponto! É nosso! Na aula de matemática... Olha a besteira que o Plínio escreveu! Hihi! Hahaha! É... Não é? Na aula de artes... Ai! Adoro esta aula de trabalhos manuais! Hahaha! O seu tá gozado! Uau! O do Franginha sempre fica o mais legal! O sinal da saída! Não esquece, hein, Franja! Amanhã vamos fazer o trabalho de equipe na minha casa! Tá! E no domingo vamos jogar bola! Puxa! A escola não é nada daquilo que o Franginha falou! Até que enfim apareceu, né, senhor Cascão? Já estou pondo o almoço! Paiê! Falta muito para o ano que vem? Ai, Cascão! Essa conversa de novo! Já falei que você vai à escola no ano que vem e ponto final! Eu sei! É que estou contando os dias! Tô louquinho pra ir à escola! Meleca! Onde foi que se meteu a Magali? Aquela danadinha tem mania de sumir! É melhor eu me ar mais alto! Você é o meu docinho de coco! Meu chuchu refogado! Meu jantar atrasado! Meu! Hã? Oi, cuti-cuti da mamãe! O que você quer? Quer colo! Agora eu tô tomando banho! Outra hora eu fico com você, tá? Outra hora tá muito longe! Quero agora! Com licença! Quer parar com isso? Estou tomando banho! E banho é muito importante! Pois nos deixa limpos e asseados! Fora que toda essa movimentação de esfrega-esfrega dá uma fome danada! Ei! E eu? O que você quer? Tô carente! Tô precisando de muito carinho, atenção e cafuné! Eu estava te agradando até antes de eu ir tomar banho! Minutos na linha de percepção dos gatos equivalem a séculos! Mas eu não vou colocá-lo no meu colo nem morta! E o senhor quer saber por quê? Hã? Por que você não gosta mais de mim? Não vou pegá-lo porque irei vestir meu vestido novo! E ele é muito lindo e fofo pra eu sujá-lo! Ah! Que susto! É só uma frescura passageira de dondoca! Portanto, cai fora! Que eu não quero me encher de pelo de gato! Ei! Como é que é? Assim você me ofende! Quem disse que pelo de gato tem algo a ver com sujeira e porquidão? Lambo meus pelos de cinco em cinco minutos! É por isso que eles são lisos e sedosos! Bom, na verdade eles caem um pouquinho! Hum! Você encostou em mim! Não quero que meu vestidinho fique parecendo uma árvore de Natal! Portanto, afaste esse seu corpinho peludo da minha roupa! Agora fiquei ofendido! Hum! Hã? Hã? Hora seu! Eu te pego! Hã? Pensando bem? Não pego não! Quero é ficar bem longe! Hum! Vou ter que usar todo o meu charme felino! Hã? Nada disso! Saí pra lá, ô chato! Eu não quero você! Mas eu quero! Que colo! Que colo! Que colo! Se manca! Não! 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 Não quero nem saber de você! Principalmente agora que estou sentadinha e ansiosa para assistir ao novo festival de desenhos do ursinho Bilu! Que colo! Ah, é? Nós gatos, quando queremos alguma coisa, pegamos a força! Que colo! Já não disse que não quero pelo no meu vestido novo, seu danadinho! Imagina eu! Fina e delicada, com a pança cheia de pelo branco! Vão pensar que eu sou um urso polar e... Hã? 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 Sai pra lá! Socorro, manhê! Mãhê! Hã? Fala, meu chuchuzinho! O que houve? Hã? O mingau quer subir no meu vestido e enchê-lo de pelo! Mingau! Hã? Hã? Não gosto nem um pouquinho desse olhar! Fui! Pode descer daí, vestidinho! Quero dizer, filha! Vem! Mamãe vai preparar um sanduíche bem gostoso para você! Eba! E quanto a você? Bem feito! Bem feito! Você pode até estar pensando que não tem culpa por soltar pelo e só queria um colinho! Mas eu não tô nem aí! Peso na consciência! Vem cá! Vem cá, meu cuti-cuti! Eu sou uma vilã mesmo! Estava mais preocupada com meu vestido que dar carinho para você! Vem cá, que mamãe faz um cafuné bem gostoso! Você pode soltar todo o pelo do mundo e... Gato bobo! No mínimo não quer farelo no pelo dele! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora você tem quatro aspectos de ferratura! Vou fazer todo o tremendo daRIana por você! Essa receita de ferrítica eu for anno ou no tempo! Nunca acabamos sua vida! Você pode eu Whisper! Obrigado.